O que que é isso? Que solinho descarado em alemão O que que é isso, hein? É o rei do misturejo Alô meu patrão, abre a pala do seu paredão que chegou, viu? Volta é Luiz, o rei do misturejo Pra tocar em todos os paredões do Brasil E todos os botecos do Brasil e do mundo Volta pra tocar, meu patrão Walter Luiz, o rei do misturejo Hoje eu vou me desestressar Cê quer saber? Eu vou pro bar Hoje não tem hora pra voltar Foi lá no bar, eu vou morar Foi na semana, é só trabalho E a mulher, enchendo o saco Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Tô nem aí, vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô, Gasson, der só gelada E vai, e vai É o rei do misturejo, Walter Luiz E agora eu convido meu patrão Dandão Carvalho pra fazer essa comigo Alô, Dandão, é com você, meu patrão Deixa comigo, voltão Hoje eu vou me desestressar Cê quer saber? Eu vou pro bar Hoje não tem hora pra voltar Foi lá no bar, eu vou morar Foi na semana, é só trabalho E a mulher, mexendo o saco Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Se quer saber? Eu vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô, Gasson, der só gelada Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Se quer saber? Eu vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô, Gasson, der só gelada Valeu, meu amigo Walter Luiz Obrigado, Walter Tamo junto, Dandão Você é o cara, hein Solta, alemão! Vai! 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 Ao vivo no estúdio, alemão da guitarra Pra todo o Brasil, hein? O rei do mistura, hein? Vão ter Luiz, fora alemão Vai na pegada, olha a batida no swing, velho! Alô, meu patrão, Céu do C10 na 25 de março Tamo junto! Olha, eu toquei a pisadinha Porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costas Toquei a pisadinha Porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costas Olha, eu toquei, toquei Ela gosta e pede mais Pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Toquei, toquei Ela gosta e pede mais Pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Olha, pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Olha, pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Tá bom demais! Vai, vai, fora alemão Bora, damão! Olha a pegada, olha a batida no swing, velho! Alemão da guitarra, estúdios gravando tudo ao vivo Walter Luiz, o rei do misturition Olha, eu toquei a pisadinha Porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costas Toquei a pisadinha Porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente, pra dançar de costas Olha, eu toquei, toquei Ela dança e pede mais Pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Toquei, toquei Ela gosta e pede mais Pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Olha, pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Olha aqui, tá bom demais Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás A novinha dança Pra trás e pra trás, olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás A novinha dançando, tá bom demais Vai, vai Alô meu patrão, Ronaldo do Paredão de Iguaçu, Ceará Meu patrão Paredão, teme-me, só guia, tá com nós, viu Gordo Nicolas, Thiago Paredão Predador Alô Caio, alô Vitor, Paredão, Cinelli Tamo junto, viu Paredão de Iguaçu Walter Luiz O rei do mistureixo É o rei do mistureixo Walter Luiz Bora alemão Bora danão Olha a pegada e a batida no swing de meu patrão É pra tocar em todos os paredões do Brasil Em todos os botequinhos, em todo o Brasil, viu Vai Peguei minha sofona pra começar no forró O mistureixo tá tocando e a pegada é bem melhor Peguei minha sofona pra começar no forró O mistureixo tá tocando e a pegada E a poeira e só subindo, o suor está descendo Prepara o olho pra que as alvinhas tão chegando E a poeira e só subindo, o suor está descendo Prepara o olho pra que as alvinhas tão chegando A diferença, menina, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo simbolindo a diferença Menina, a diferença Pedal, caixa na cara, todo mundo simbolindo a diferença Menina, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo simbolindo a diferença Menina, a diferença Toca a pisadinha, todo mundo simbolindo O WhatsApp de contato é 011SP9621163135 Ou 11948223627 Falar com Bahia, pronto, sonho Alô meu patrão, Jaca, CDs Cento, CDs, Marcelo, CDs Meu patrão, Domingos Neto Peguei minha sofona pra começar no forró O mistureixo tá tocando e a pegada é bem melhor A poeira está subindo, o paredão tô tocando Prepara o olho pra que as alvinhas tão chegando E a poeira está subindo, o suor está descendo Prepara o olho pra que as alvinhas tão chegando A diferença, menina, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo me ouvindo a diferença Menina, a diferença Pedal, caixa na cara, todo mundo simbolindo a diferença Menina, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo me ouvindo a diferença Menina, a diferença Pedal, caixa na cara, todo mundo me ouvindo Eu tô com razão Eu queria mandar um abração Meu patrão, JN de Barro do Rio Grande, Bahia Alô meu patrão, Chiquinho, CDs Meu patrão, Batatinha da Rádio Grande Rio FM Tá na sintonia aí com nós, viu Para abraçar meu patrão Alô meu patrão, DJ Renaldo Remix Produções e eventos, tamo junto, viu Paranandã, vai O rei do Missunejo Valter Luiz Alô meu patrão, Fiel e São Paredão Jack do Paredão, Figuinho do Paredão Tá com nós, viu Olha, forró de vaquejada Só pressa se amanhecer o dia O sofoneiro, olha que toca sem preguiça Eu tô dançando, mexendo e namorando Dançando, cavaqueirinha, poeira levantando Por favor, meu cantor, me presta o microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Desculpa a expressão, mas agora eu vou falar Ô sofoneiro, filho da égua pra tocar Ô filho da égua pra tocar Toca sofoneiro Ô puxa o fole, mete o forró pro vaqueiro Fim da égua pra tocar Toca sofoneiro Ô puxa o fole, mete o forró pro vaqueiro Fim da égua, ô pra tocar Toca sofoneiro Ô puxa o fole, mexe o forró pro vaqueiro Fim da égua pra tocar Toca sofoneiro Ô puxa o fole, mete o forró pro vaqueiro Alô meu patrão, chapô, gemim, japa e chapinha O cabeleireiro em conexão O cabeleireiro faz a cabeça da galera Olha a forró de vaquejada, só pressa se amanhecer o dia O sofoneiro olha quem toca sem preguiça Eu tô dançando, mexendo e namorando Dançando cavaqueirinha, poeira levantando Por favor meu cantor, impresso o microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Desculpe a impressão, mas agora eu vou falar O sofoneiro, filho da égua pra tocar O filho da égua pra tocar Toca sofoneiro Eu puxo o fole e mete o forró pro vaqueiro O filho da égua pra tocar Toca sofoneiro Eu puxo o fole e mete o forró pro vaqueiro O filho da égua pra tocar Toca sofoneiro Eu puxo o fole e mete o forró pro vaqueiro O filho da égua pra tocar Toca sofoneiro Ou puxa o pole, mete e forra pro vaqueiro Vai, vai, vai Alô meu patrão, os qualificados com marreta, equipe, loja, King Salt System São paredões, estouro dos paredões, viu? Toca aí meu patrão, equilíbrio do paredão das novinhas Paredão Avalanche com os amigos Ramon Valter Luiz, o rei do Vistoration Alô meu patrão, DJ Reinaldo Remick, que também sempre o CD's Tá com nós, viu? Já com a CD's, meu patrão, Marcelo Cendês Alô meu patrão, Domingos Gato, locutor lá do Ceará, tá com nós, viu? Alô meu patrão, Tassiso Cendês, torado e leque MP3, central do CD's Olha, liguei meu paredão, botei o som diferente Devagar, caixa, pé quente A galera aprovou, eu gostei, agora é lei Todo mundo vai dançar Liguei meu paredão, botei o som diferente Devagar, caixa, pé quente A galera aprovou, eu gostei, agora é lei Todo mundo vai dançar Fico descarado, bumbu na cara Baixo no groove, fornei, tá atorando É o comentário de toda a cidade O que o meu paredão está tocando Eu disse, vai vendo Novinha no chão, devagarinho Novinha no chão, levantando o copo Deu uma rodadinha E deixo o paredão pipocado com a novinha Eu disse, vai vendo Novinha no chão, devagarinho Novinha no chão, levantando o copo Deu uma rodadinha E deixo o paredão pipocado com a novinha Vai, vai Alô meu patrão, já é ele, sou da mídia.net, viu Tá com nós, meu patrão Alô, já é na fábrica, no cd.net Mandar um abração, meu patrão Edson Cd, do Moral de Barreiras Bahia, viu Tamo junto, meu patrão Liguei meu paredão, botei o som diferente Devagar que a chapa é quente A galera aprovou, eu vou ser agora é lei Todo mundo vai dançar Liguei meu paredão, botei o som diferente Devagar que a chapa é quente A galera aprovou, eu vou ser agora é lei Todo mundo vai dançar Jeito descarado, bumbum na cara Baixo no groove, coneta atorando É o comentário de toda a cidade O que o meu paredão está tocando E se vai vendo Novinha no chão, devagarinho Novinha no chão, levantando o copo Dando a rodadinha E deixa o paredão pipocado com as novinhas E se vai vendo Novinha no chão, devagarinho Novinha no chão, levantando o copo Leu a rodadinha E deixa o paredão pipocado com as novinhas Bora, alemão Bora, dando Olha a pegada e a batida no swing E vai ao rei do Misturation Valter Luiz Alô meu patrão Alô meu patrão Alô meu patrão Cedezo Moral.net Viu, tá com nós Alô JTL Gravações Meu patrão canal do YouTube Alisson Cede Tá com nós também Viu Valter Luiz O rei do Misturation Bora, dando Vai, vai O rei do Misturation Vai, vai O rei do Misturation Bola meu patrão E tem divulgações Fala meu patrão RFCDs Oficial Tamo junto meu patrão Quero ir pro forró Pra dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perca esse forró Quero ir pro forró Pra dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perca esse forró Chegando no forró Enquanto com a rapaziada Dessa caixa de cervejinho Como de catuaba Botamos no chão Tomando a rodinha Como de catuaba É a rapuca de novinha Quero ir pro forró Pra dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró E quero ir pro forró Pra dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró Bora alemão Bora grandão Deixa eu mandar um abração Meu batrão Está sintonizado aí Lavinho do Brega No canal do YouTube Tamo junto viu Alô clube Barra Verde Bom Jesus do Piauí Tamo chegando viu Quero ir pro forró Pra dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró E quero ir Vamo pro forró Pra dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró Chegando no forró Chegando no forró Enquanto tá rapaziada Dessa caixa de cervejinho Combo de catuaba Botamos no chão Tomando uma rodinha Combo de catuaba É arapuca de novinho Quero ir pro forró Pra dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró E quero ir Vamo pro forró Pra dançar na pisadinha A mulher desculpiu E embaçou na minha Chamei ela pra ir Ela mandou o som Eu perco a mulher Mas não perco esse forró Eita, pozão Olha a pegada Olha a batida Olha o swing Meu patrão Quer mandar um abração Meu patrão Fabrício CdS Portal do Arrocha Meu patrão Juninho Alô meu patrão Do Estação do Arrocha Tamo junto Viu? Walter Luiz O rei do Misturation Bora alemão Bora danã O rei do Misturation Olha o meu patrão Edson CdS Moral de Barreiras Viu? Do grupo Edson CdS Divulgações Essa é moral Olha o meu patrão Bracinho CdS Meu patrão Pelo CdS Original Do canal do Youtube Viu? O meu camarão Está lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Está todo mundo Bebido do jeito Que a gente quer E pega fogo Um cabareto O meu camarão Está lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Está todo mundo Bebido do jeito Que a gente quer E pega fogo Um cabareto Hoje a mulher Aguantadudinha Para beber Pode abastecer Pode abastecer Bote a pulseirinha Que é por segurança Vê Pode abastecer Pode abastecer Hoje eu estou pegando Camarote Está lotado Está cheio de novinha Tem solteiro E tem casado Depois da meia-noite Nós vamos soltar o véu Vamos amanhecer Numa suíte de motel O meu camarão Está lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Todo mundo Bebido do jeito Que a gente quer E pega fogo cabaré Olha aqui o meu camarão Está lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Está todo mundo Bebido do jeito Que a gente quer E pega fogo cabaré Olha aqui o meu camarão Está lotado de mulher 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 Tá todo mundo Bebido do jeito Que a gente quer E pega fogo cabaré Hoje a mulher Está lotado Pode abastecer, pode abastecer, pode a pulseirinha que é possível não saber Pode abastecer, pode abastecer, hoje eu tô pegando Camarote tá lotado, tá cheio de novinha, tem solteiro e tem casado Depois da meia-noite nós vamos soltar o véu, vamos amanhecer numa suíte de motel Meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bêbado do jeito que a gente quer E pega fogo cabaré, olha que o meu camarote tá lotado Lotado, 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 lotado de mulher Todo mundo bêbado do jeito que a gente quer E pega fogo cabaré Alô meu parceiro do canal do YouTube, Ronilson CDs O El de Divulgações, o Moral do YouTube, viu? Além das marcas CDs Grande gravações e também divulgações, tamo junto, viu? Alô meu patrão Mivaldo, da perua de frutas do Adorado, tamo junto, viu? Alô André CDs, do Moral de Boquiara, tamo junto O rei do Missureixo, Valter Luiz Alô meu patrão, Adriano Produções, da rádio Onda FM Programa Ondas do Corranejo, tamo junto, viu? Vai, vai, vai Bora alemão, bora nanã, bora! Olha aqui, bora pra ser boa, não precisa dizer nada Os paredes não tão tocando o etabão swingada A pegada do véio é diferente, é de primeira Menino, toque o forró e deixe de falar besteira Bora pra ser boa, não precisa dizer nada Os paredes não tão tocando o etabão swingada A pegada do véio é diferente, é de primeira Menino, toque o forró e deixe de falar besteira Toca o forró, menino, toca o forró Toca o forró, toca, que essa banda é show Toca o forró, que o povo quer dançar Menino, pode avisar que o mistureço já chegou Toca o forró, menino, toca o forró Toca o forró, toca, que essa banda é show Toca o forró, que o povo quer dançar Menino, pode avisar que o mistureço já chegou O WhatsApp do sucesso é 01, São Paulo, 96, 21, 6, 31, 35, 01, São Paulo, 9, 4, 8, 2, 23, 6, 27 Falar com Bahia, produções Alô meu patrão, já do CD, está 25 de março, o rei da pirataria de São Paulo, tamo junto Olha aqui, banda parceboa, não precisa dizer nada Os paredes não tão tocando, oitabanço em cada A pegada do véia é diferente, é de primeira Menino, toque o forró e deixe de falar besteira Banda parceboa, não precisa dizer nada Os paredes não tão tocando, oitabanço em cada A pegada do véia é diferente, é de primeira Menino, toque o forró e deixe de falar besteira Toque o forró, menino, toque o forró Toque o forró, que essa banda é show Toque o forró, que o povo quer dançar Menino, pode avisar, o Miss Suez já chegou Toque o forró, menino, toque o forró Toque o forró, que essa banda é show Toque o forró, que o povo quer dançar Menino, pode avisar, o Miss Suez já chegou Vai, vai Alô meu patrão, gel, vai ser desse Da Rua da Feira, do Adorado, do Diadema, São Paulo Tamo junto, viu? Pode tocar que é sucesso, viu? Vai, vai Olha a pegada, olha a batida no swing, meu patrão Alô meu patrão, chiquinho cedês do Moral de Barra Bahia E chiquinho cedês do Moral de Chique Chique Bahia Alô meu chão cedês, tamo junto meu patrão Qual é sua alegria? Cachaça todo dia Qual é sua alegria? Cachaça todo dia Vai morrer, vai morrer, vai morrer, porra Vai morrer, vai morrer, vai morrer, porra Vai morrer, vai morrer, vai morrer, porra Vai morrer, vai morrer, vai morrer Eu não vou morrer A ressaca passa Eu nem vou ficar com gosto de cachaça Eu não vou morrer A ressaca passa Eu nem vou ficar com bafo de cachaça Ele bebe no copo na ponta do lito, ele bebe quentão Ele fica pirado fazendo gracinha, vai até o chão Ele bebe meu copo na ponta do livro, ele bebe quentão Ele fica pirado fazendo gracinha, vai até o chão Eu não vou morrer, a rei saca passa Eu nem vou ficar com bafo de cachaça Eu não vou morrer, a rei saca passa Eu nem vou ficar com bafo de cachaça Alô meu patrão, Paredão de Neve De Elson do Paredão Marxidinho do Paredão, Banca de Neve Qual é sua alegria, cachaça todo dia Vai morrer, vai morrer, vai morrer, porra Vai morrer, vai morrer, vai morrer, porra Vai morrer, vai morrer, vai morrer, porra Eu não vou morrer, a rei saca passa Eu nem vou ficar com bafo de cachaça Eu não vou morrer, a rei saca passa Eu nem vou ficar com um barco de cachaça Ele bebe no copo na ponta do vito, ele bebe quentão Ele fica pirado fazendo gracinha, vai até o chão Ele bebe no copo na ponta do vito, ele bebe quentão Ele fica pirado fazendo gracinha, vai até o chão Eu não vou morrer, a rei saca passa Eu nem vou ficar com um barco de cachaça Eu não vou morrer, a rei saca passa Eu nem vou ficar com um barco de cachaça Ei, Tonho, é melhor você parar de beber, senão você vai morrer, hein? É, 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 vou correr nada, nem quanto gosto de caixa, se eu vou ficar É o rei do Missouri, Chugaltê Luiz Alô, meu patrão, Cuscão da CEDECENTE, tamo junto, viu? Queria mandar um abraço ao meu patrão, JM, de Barra do Rio Grande, Bahia Tamo junto, meu patrão, alô, patrão, Rony Brasil, Moral de Sergipe Olha aqui de segunda a sexta, eu boto pra descer, sábado e domingo Eu boto pra beber, bebo whisky, Red Bull, eu vou me embriagar Sou mesmo pregozinha, eu boto mesmo é pra aturar, quando eu tô na balada Eu vivo britano, só botando quente e farriano Sou rico, bem no vinho, estou com as menina, abre o som do meu carrão No corpo de garro, menina, olha que eu tô enchendo o copo E botando pra dentro, e botando pra dentro E botando pra dentro, e botando pra dentro Olha que eu tô enchendo o copo, e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá sempre certo Olha que eu tô enchendo o copo, e botando pra dentro E botando pra dentro, e botando pra dentro E botando pra dentro, olha que eu tô enchendo o copo E botando pra dentro, tô bebendo, tô curtindo Olha que aqui tá sempre certo Walter Luiz, o rei do Misturation Alô meu patrão, Ney, da banca de Mirabela, Minas Gerais, tamo junto, viu? Meu patrão, Odessa, é Deus, moral de Boqueira, Bahia, é nóis meu patrão, toque! Olha aqui de segunda a sexta, eu boto pra descer, sábado e domingo, eu boto pra beber, bebo whisky, Red Bull Eu vou me embriagar, sou mesmo plegãozinho, eu boto mesmo pra furar, quando eu tô na balada, eu vim embiritando, só botando quente e farreando Sou rico, bem novinho, estou com as meninas, abro o som do meu carrão, no posto de gavina, olha que eu tô enchendo o copo e botando pra dentro E botando pra dentro, e botando pra dentro, olha que eu tô enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá sempre, sempre Alô meu patrão, Carioca CDs, o Moral da Paraíba, tamo junto, viu? Alô galera do Jardim, a Pereira e Namá, do Bado Bagunçado, meu padrão, Pichimiga, Pitó, Piru e do Trele, da Dona Evânia, tamo junto, viu? Alô meu patrão, Cleiton Rodrigues, da produtora Acanjo Produções, tamo junto, hein? Alô meu patrão, Pacheco e Baleia Produções, é nóis! Alô patrão, Vandelei, Alex Produções e Corpo Seguro, é nóis meu patrão! Olha aqui na minha fazenda, tem uma cabitinha, ela tá gorda, ela tá gordinha, está no ponto de abater A madeira nela, olha que eu vou descer, só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura, só que eu estou sem o que comer A madeira nela, olha que eu vou descer, olha na minha cabitinha Eu vou sentar madeira, na minha cabitinha Olha a mulher, olha que deixa de besteira, olha na minha cabitinha Eu vou sentar madeira, na minha cabitinha Olha a mulher, olha que deixa de besteira Valter, Luiz, o Rei do Misturation Olha aqui na minha fazenda tem uma cabidinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater a madeira nela Olha aqui eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira nela, olha aqui eu vou descer Olha na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha aqui, deixa que besteira Na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu tô sem tamadeira Olha a mulher, ela que deixa de besteira Ô, ei, tu me silêncio, você vai ter Luiz Um abração pra todo mundo que tá sintonizado Lá em Chique, Chique Bahia Tamo junto, viu? Ela encostando a parede E que tá o bumbum? E que tá o bumbum? E que tá o bumbum? Ela encostando a parede E que tá o bumbum? Ela tá bebe, ela tá louca de uísque Red Bull Eita, forrozão! Alô, meu patrão, Ventura Minha patrão, Arroz, minha patrão, Gisele As princesinhas do forró e companhia Tamo junto, viu? Alô, meu patrão Meu primo, louco, tom, produtor Vital Soares Produções Tamo junto, viu? Olha quem chega no forrão Com disposição Depois de uma dose Ela desce até o chão Chega no forrão Com disposição Depois de uma dose Ela desce até o chão Vestido coladinho Tô correndo o perigo Ela tá estigada Ela quer mexer comigo Vestido coladinho Tô correndo o perigo Ela tá estigada Ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quica Ela não quer me parar Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quica Ela não quer me parar Ela encosta na parede E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá bebendo Ela tá louca de um Whisky Red Bull Ela escora na parede E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá bebendo Ela tá louca de um Whisky Red Bull Bora meu patrão Rony Brasil O Moral de Sergipe Viu? Alô meu patrão Robson CD do Moral Ponto Net Esse é o cara Viu? Estourado Alô Devinho Gravações É nóis pai Olha que chega no forró Com disposição Depois de uma dose Ela desce até o chão Chega no forró Com disposição Depois de meia beba Ela desce até o chão Vestido coladinho Tô correndo perigo Ela tá estigada Ela quer mexer comigo Vestido coladinho Tá correndo perigo Ela tá estigada Ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro Que quer ficar Depois que ela quica Ela não quer mais parar Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quica Ela não quer mais parar Ela encosta na parede E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá beba Ela tá louca De um Whisky Red Bull Ela encosta na parede E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá beba Ela tá louca De um Whisky Red Bull Alô meu patrão, Adriano Produções Da Rádio Onda FM Programa Ondas do Forró Beijo, é nóis, tamo junto Toca que é sucesso Alô meu patrão, Amarildo Lá em Boston, Estados Unidos O depurador dos artistas, tamo junto Meu patrão, Alô meu patrão Romário Paredão, forte abraço Seu amigo, o rei do mistureiro Meu amigo Marcelo Adição, o cara que tem Que são de verdade, viu Também no amigo Que quer, não me permite Ora que meu fica Boa, já, não quero não Meu fica leite Não quero não, meu fica Quer comer, não quero não Meu fica cachaça, olha me dê papai Olha me dê papai Me dê papai Me dê papai Me dê papai Me dê cachaça, whisky Me dê papai, olha me dê papai Me dê papai Olha que eu vou Hoje eu vou beber Eu não quero saber Eu só quero beber Eu só quero beber Ele fica tranquilo Ele não quer se chamar pra beber Se oferece Ai, ai Ai, quero sim Ai, ai Ofereça pra mim Ai, ai Ai, quero sim Ai, ai Ofereça pra mim Olha que meu fica é bolacha Não quero não Meu fica é leite Não quero não Meu fica é comer Não quero não Meu fica é cachaça, olha me dê papai Uhul Alô meu patrão da banca do Ney de Mirabela, Minas Gerais Alô Ney, tamo junto Alô Cariaca, Cedês do Moral da Paraíba Meu patrão Manderei e Alex Produção de Porto Segundo tá com nós, viu? Alô meu patrão Cleito da Canjo Produções Olha que eu vou Hoje eu vou beber Eu não quero saber Eu só quero beber Ele fica tranquilo Ele não quer se chamar pra beber Se oferece Ai, ai Ai, quero sim Ai, ai Ofereça pro Valtinho Ai, ai Ai, quero sim Ai, ai Ofereça pra mim Olha que meu fica é bolacha Não quero não Meu fica é leite Não quero não Meu fica é comer Não quero não Meu fica é cachaça Olha me dê papai Olha me dê papai Me dê papai Me dê papai Olha me dê papai Me dê cachaça O uísque cinquenta e um pintu Olha me dê papai Me dê papai Olha me dê papai 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 Olha me dê cachaça O uísque cinquenta e um Olha me dê papai Me dê papai Alô meu patrão Pacheco Festas e Baleia Produções Meu patrão Edson Cendês do Moral de Barreiras Meu patrão Jonas Cendês do Moral de Ferreira e de Santana Meu patrão Zé do Cendês da 25 de Março de São Paulo Tá com mais também, viu? Alô meu pai Bahia, meu primo Alain Meu subinho Davidson e meu irmão Falte nele, tamo junto, viu? Meu pai Lorisaldo, esse é o cara, viu? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás 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 Um amor que é tão grande, nunca mais se desfaz Com a bicharada grande, o boi fica demais É que a conta do motel está ficando pra trás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás 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 Minha mãe me deu a poça, com o costume que eu tinha Namorar filha dos outros, pela porta da cozinha Aonde a vaca vai, o boi vai atrás 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 Alô meu patrão do paredão, mafriado Meu patrão Alain Alô meu patrão, paredão charmoso São Luís Maranhão Eu não vou na sua casa Pra você não ir na minha Você tem a boca grande Vai comer minha galinha Aonde a vaca vai, o boi vai atrás 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 Namorei uma garota, ela se chama Joana Só que eu moro em Tijuca e ela em Copacabana Aonde a vaca vai, o boi vai atrás 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 Alô meu patrão, lindo do paredão Gol do Nicola, 60x, alto, petrolina, Pernambuco Walter Luís, o rei do Misturation Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o chifru do Batra Eita, bozão! Alô meu patrão do paredão G4 Tamo junto, meu patrão! É dia de pagamento Peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça Eu vou pro bar, jogar baralho Depois de embriagada Olha que eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer Arrudeado de mulher Vai, vai! O rei do Misturation Faltei Luís Alô meu patrão, Adai Almeida Divulgação, tamo junto, meu É dia de pagamento Peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça Eu vou pro bar, jogar baralho Depois de embriagada Olha que eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer Arrudeado de mulher É dia de pagamento Peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça Eu vou pro bar, jogar baralho Depois de embriagada Olha que eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer Arrudeado de mulher Por isso eu chapo o coco Eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco Eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Bora balançar meu patrão Isso é o rei do Missouri Pra tocar nos paredão Juntos do pequinho de todo o Brasil Com a putaria É só alegria E com a putaria Eu bebo todo dia Quem aqui não gosta De uma rapariga Depois de encher a cara É só fazer isso E olha por isso eu chapo o coco Olha que eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco Eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco Eu chapo o coco mesmo Olha, bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco Eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco Eu chapo o coco mesmo, bebê é muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso eu chapo o coco Olha que eu chapo o coco mesmo, olha o bebê é muito bom O ruim é ficar bem Alô meu patrão, lá vindo o grego do canal do YouTube, tamo junto, viu? Manda um abração meu patrão André C.D. de Boquiara, Bahia, tamo junto, viu? Alô meu patrão, candidato C.D. de Lulações do Rio Grande do Marte, tamo junto Valder Luiz O rei do Misturation Valder Luiz O rei do Misturation O Misturation também fala de amor, viu? Valder Luiz, pros corações apaixonados Alô meu amigo do WhatsApp, do clube, da barra De Bom Jesus, do Piauí, tamo chegando, viu? E essa daqui também vai pro meu amigo Pastorão, o bar mais moral do adorado, viu? Eu que acreditava que era pra sempre Eu que apostaria no amor da gente Agora, por coisa boba ela me provoca Diz que vai jogar minhas coisas pra fora Diz que eu não sou dela quem vai embora Tá torturando Tá torturando Essa garotinha tá me machucando Tá torturando O laço do amor ela tá desatando Tá brincando Quando estava comigo dizia que era amor Agora que não tá de sinto que acabou É como uma ferida que não cicatrizou Bora alemão, bora dandão Bora se apaixonar Alô meu patrão, Sandro Rezende O grande cantor do Paraná, tamo junto, viu? Alô Demi do Chapa Quente E Mousse Pet Aquarismo Esses são os melhores estabelecimentos Tamo junto Eu que acreditava que era pra sempre Eu que apostaria no amor da gente Agora, por coisa boba ela me provoca Diz que vai jogar minhas coisas pra fora E se eu não for ela quem vai embora Tá torturando Essa garotinha tá me machucando Tá torturando O laço do amor ela tá desatando Tá brincando Quando estava comigo dizia que era amor Agora que não tá de sinto que acabou É como uma ferida que não cicatrizou Mais uma vez Tá torturando Essa garotinha tá me machucando Tá torturando O laço do amor ela tá desatando Tá brincando Quando estava comigo dizia que era amor Agora que não tá de sinto que acabou É como uma ferida que não cicatrizou É como uma ferida que não cicatrizou É como uma ferida que não cicatrizou